Música Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Cego pelo medo Não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração 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 Por três dias Jesus Coração Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração Parou de respirar Além de você não pode parar Amém